Projeto muito interessante, né? Sem igual, aqui na cidade de Barueri, uma localização privilegiada. Venha conhecer, Duda 994891238, Duda, não perca essa oportunidade. Vem conhecer e fazer um ótimo negócio. Olá, bem-vindos ao Rossi Mais Parque da Lagoa. Agora nós estamos nesse empreendimento com mais uma opção, dois dormitórios 60 metros. Eu estou agora na suíte do casal. Dá uma olhadinha. Olha só que maravilhosa. Estamos nessa parte toda. Essa sugestão que você pode estar aproveitando. Temos mais a parte de armários, que você também pode aproveitar toda essa parte de armários. E aqui, como vocês podem observar, nós temos a cama do casal, o quarto do casal, esse espaço super aconchegante. Esse espaço aqui, nós já temos mais o segundo dormitório. Como vocês podem observar, um espaço de camas, cabem duas camas, um guarda-roupa, uma escrivaninha. Esse espaço aqui, você pode aproveitar bastante. Com certeza, o seu filho vai adorar. Ou sua filha, claro. Aqui, mais um espaço do apartamento. Esse 60 metros maravilhoso. Rossi Mais Parque da Lagoa, hein? Não esqueçam, corretora Duda. Essa sala generosa, com esses dois ambientes, que são muito bem aproveitados. E temos o terraço também. Vamos lá conhecer, vamos? Estamos na cozinha desse apartamento. Olha só, vamos dar uma... vamos conhecer? Com área de serviço. Muito bem, aproveitados os espaços. Muito interessante, ó. Espaço máquina, onde pendurar. Bem interessante. Fogão. Armários, ó. Dá pra colocar bastante armário, hein? Nós, dona de casa, que precisamos de espaço, ó. Aqui, nós conseguimos isso, ó. Temos bastante. Gostaram dessa cozinha? Conhecemos mais um projeto. Rossi Mais Parque da Lagoa. 60 metros. Dois dormitórios amplos. Andares altos, andares baixos. Venha conhecer. Passo todas as informações. Duda 99489238. Duda 99489238. Venha conhecer a sua nova casa. Clientes maravilhosos. Rossi Mais Parque da Lagoa. Eu mostrei pra vocês os decorados de dois dormitórios e de três dormitórios. 60 e 71 metros, não foi? Agora eu vou mostrar pra vocês, porque esse projeto, ele tá quase pronto. Tá em fase final. Fase de acabamento. Vamos conhecer? Vamos? Olha só. Dá uma olhadinha. Olha como os prédios já estão, ó. Fase de acabamento. Olha que bonito. Olha só. Nós estamos aqui, tá? No meio da obra. Eu vim aqui pra mostrar pra vocês. Pra vocês conhecerem. Verem que pé que tá a obra. Muito legal, né, gente? Olha só. A cor, a localização. Vou mostrar pra vocês também aqui a localização, ó. Essa aqui é a rua, olha, gente. Movimentada, arborizada, em frente do projeto, tá? O plantão de vendas, ele fica ao lado. Olha só. Ao lado do projeto. Olha só. Onde vocês podem estar vendo o prédio novamente. Entenderam? Muito legal. Então, venham conhecer Rossi Mais Parque da Lagoa, em Barueri. Duda, 994-891238. Duda, 994-891238. Venha conhecer mais esse projeto. E comprar, claro, comigo, Duda. Tchau!